A sua filha, ela será responsável por te trazer uma alegria muito grande. A tua filha será o motivo pelo qual você vai glorificar a Deus, dizendo Deus me agraciou com uma filha, que é uma honra, é um orgulho na minha vida. Tu vai dizer um dia, a minha filha tem diploma, a minha filha tem profissão, a minha filha serve ao Senhor, a minha filha é uma bênção, eu vejo você testificando de algo muito grande, algo que vai te trazer muita alegria, algo a respeito da tua filha. Entrou alguém aqui que Deus manda dizer, ela será responsável por trazer riso, contentamento e vai chegar um tempo que ela ainda vai sustentar a tua sorte sobre essa terra. Manda-te dizer o Senhor, ela ainda te será benefício, diz o Senhor a tua filha. Escreve o nome da tua filha aqui pela fé, profeticamente. Põe o nome da tua filha aqui porque ela te dará muita alegria. Creia.